Item 25, processo 48.500, 82.38.2008.34. Autorização para a VELCAN, desenvolvimento energético do Brasil Limitado, implantar e explorar a PCH Cabuí, localizada nos municípios de Simão Pereira e Matias Barbosa, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. A Superintendência de Gestão e Estudos Energéticos da ANEL, por meio do despacho 3.710, de 2013, aprovou o projeto básico da PCH Cabuí, de titularidade da VELCAN, desenvolvimento energético do Brasil, localizada nos municípios de Simão Pereira e Matias Barbosa, em Minas Gerais. A Superintendência de Concessão e Autorização de Geração SCG, em 13 de novembro de 2013, uma vez considerando que o projeto básico estava aprovado, solicitou por meio de correio eletrônico os documentos necessários à emissão da outorga de autorização desse empreendimento nos termos da Resolução 395-98. Assim, em 13 de dezembro de 2013, a VELCAN apresentou parte da documentação exigida. Em 27 de março de 2013, o processo, aqui deve ser 17 de março de 2014, a análise do processo foi sobrestada, em razão de o empreendimento ter sido inscrito para participar no leilão A-3 de 2014, e permaneceu até o final do leilão A-5 de 2014, do qual o empreendimento também participou. A SCG, em 27 de janeiro de 2015, solicitou o envio da documentação necessária à outorga, pois a empresa não se sagrou vencedora nos dois leilões. Então, reforçando aquele pedido que aconteceu em 2013, já em 2015, considerando que a empresa não se sagrou vencedora nos dois leilões de 2014, nem no A-3, nem no A-5, foi demandada, então, documentação para a outorga. Mediante o ofício de número 272, de 2 de março de 2015, a empresa foi notificada pela SCG a manifestar-se sobre a solicitação dos documentos, em até 10 dias, a contado o recebimento do ofício 272, e informada que, caso não houvesse resposta no prazo determinado, estaria notificada a apresentar defesa prévia de processo a ser instruído, com vista à revogação, então, da aprovação de seu projeto básico pelo despacho 3710. Por intermédio de carta de 20 de março de 2015, a Velcan solicitou dilação de prazo em 60 dias para a entrega da documentação demandada pela SCG, alegando problema de ordem pessoal da administradora da empresa. Em 16 de junho de 2015, por meio de carta sem número, foi solicitado pela Velcan nova postergação de prazo para entregar a documentação. Em 9 de junho de 2015, a SCG solicitou à Velcan, mais uma vez, via e-mail, o envio da documentação. Em resposta, a empresa informou que necessitaria 60 dias para apresentar a informação de acesso. Mediante o ofício 1386, de 21 de setembro de 2015, a Velcan foi, novamente, notificada a se manifestar, em até 10 dias, em relação à solicitação dos documentos, e informada que, caso não houvesse resposta no prazo determinado, estaria notificada a apresentar sua defesa prévia, considerando a instrução do processo com vistas a revogar o despacho que aprovou o projeto básico da PCH-Kabui. Segundo a SCG, a Velcan não apresentou a documentação exigida na Resolução 395, de 1998. Em 3 de novembro de 2015, a análise do processo foi, novamente, sobrestada, em razão da usina ter sido inscrita para participar no leilão A-5, de 2016. Após diversas solicitações de envio de documentação, todas respondidas com informações incompletas e desatualizadas, A SCG, então, novamente, pelo ofício 800 de 2016, de 18 de julho de 2016, notificou a empresa a manifestar-se em relação à solicitação de documentação em até 10 dias, e informou que, caso não houvesse resposta no prazo determinado, estaria notificada a apresentar a defesa prévia para a instrução do processo com vistas à revogação do despacho que aprovou o projeto básico da usina. E esse ofício, de acordo com o AR juntado ao processo, foi entregue na empresa dia 21 de julho de 2016. E, mediante a nota técnica, então, 671, de 23 de setembro, a SCG propôs indeferir a solicitação de emissão do autor de autorização para a implantação da usina de Cabuí, e revogar o despacho 2429, de 2009, e 738, de 2010, e 3710, de 2013, referente, respectivamente, ao registro, ao aceite e aprovação do projeto básico, com a consequente disponibilização do eixo desse aproveitamento para qualquer interessado. Na quarta sessão de sorteio público ordinário, realizada em 10 de outubro de 2016, o processo não foi distribuído, essa relatoria é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pela doutora Sofia Pérez Barbosa, representante da Velcam Desenvolvimento Energético do Brasil. Oi, bom dia a todos. Esse processo, ele tinha sido incluído originalmente no bloco de pauta, que foi disponibilizado na última sexta-feira no site da ANEL. Então, a minuta de voto também já estava disponível na última sexta-feira, e a Velcam verificou, então, que a proposta seria no sentido de indeferir o pedido de outorga da autorização da PCH Cabuí, e também revogar os despachos anteriores relativos a esse processo, que tratavam do registro, do aceite e da aprovação do projeto básico. O nosso pedido hoje aqui na sustentação oral é no sentido de que esse processo seja retirado de pauta. Isso porque, no entendimento da Velcam, o julgamento do caso hoje seria prematuro, porque impediria a análise pela diretoria e pela procuradoria de uma manifestação que foi protocolada pela Velcam ontem, aqui na ANEL. Nessa manifestação protocolada ontem, a Velcam demonstrou que ela não foi oficialmente cientificada da última solicitação de documentos adicionais feita pela SCG. E como é justamente a falta da apresentação desses documentos que fundamentou a recomendação da SCG de que seja indeferido o pedido de outorga da PCH Cabuí, a gente entende que a análise dessa manifestação é muito importante para a conclusão desse processo. Então, como eu disse, essa última solicitação de documentos não foi recebida pela Velcam, e ela foi feita por meio de um e-mail enviado pela SCG no dia 18 de maio de 2016. Nesse e-mail, a SCG solicitou a atualização dos documentos com validade já expirada, a manifestação sobre o vencimento da DRDH informou que, em função de um parecer emitido recentemente pela procuradoria, seria necessário o aporte de garantia financeira pela Velcam. Ocorre que a Velcam nunca recebeu esse e-mail. Ela não apresentou a documentação solicitada e nem nenhuma manifestação sobre o assunto, simplesmente porque ela não recebeu esse pedido. Como o diretor-relator bem apontou, a Velcam recebeu sim, posteriormente a isso, o ofício número 800 de 2016, que foi recebido pela Velcam no dia 21 de julho de 2016. Acontece que esse ofício, ele não especificava qual era a documentação que deveria ser apresentada. Ele simplesmente falava que tinha que ser apresentado o restante da documentação. E também, nesse ofício, não veio anexo o e-mail de maio de 2016 e nem teve a sua transcrição. Então, como a Velcam não tinha recebido esse e-mail do dia 18 de maio, ela presumiu que o restante da documentação a que o ofício se referia era o parecer da informação de acesso que estava pendente mesmo, que era o único documento que ela tinha pedido a postergação do prazo para apresentação, porque ela dependia da CEMIG, nesse caso. Então, com base nessa premissa, no dia 3 de agosto de 2016, a Velcam apresentou o documento, então, que ela entendia que era o restante da documentação que ainda estava pendente, que era o parecer de informação de acesso à ANEL. Em 5 de outubro de 2016, como a Velcam não tinha recebido mais nenhuma notícia sobre o processo, ela acessou o site da ANEL e teve conhecimento pela primeira vez, então, no dia 5 de outubro de 2016, tanto do e-mail do dia 18 de maio, como da nota técnica 671 de 2016, que já tinha a recomendação da SCG, no sentido de que fosse indeferido o pedido de outorga da PCH-CABUI. Desde, então, que a Velcam teve conhecimento desse e-mail no dia 5 de outubro, o processamento dos autos aconteceu de uma forma muito celere. Então, no dia 10 de outubro já ocorreu o sorteio do diretor-relator, e na sexta-feira, então, quatro dias depois, o processo já foi incluído no bloco de pauta. Na sexta-feira e na segunda, a Velcam fez diversas tentativas de entrar em contato com a assessoria do diretor-relator, para tentar, então, explicar que ela não tinha sido oficialmente cientificada desse pedido de documentos. Inclusive, um representante da Velcam passou o dia que ontem conseguiu conversar com algumas pessoas, inclusive o procurador que está aqui presente, mas não conseguiu que o processo fosse retirado de pauta. O que eu só queria, assim, sem entrar muito no mérito, que está explicado em maior detalhe na manifestação que foi protocolada ontem, a gente só queria explicar por que a gente entende que esse e-mail do dia 18 de maio, ele não configura a cientificação oficial. Segundo o artigo 39, parágrafo 3º da norma de organização número 1 da ANEL, a cientificação oficial pode ocorrer de três formas diferentes. Um, pela ciência do administrado no processo. Dois, mediante notificação por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou algum outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, o que não ocorreu nesse caso, ou então a publicação no Diário Oficial da União. Então, como esse e-mail de 18 de maio não configurou a cientificação oficial nos termos da norma de organização número 1 da ANEL, a gente entende que ele não foi o meio hábil para dar início à contagem do prazo de 60 dias para apresentação da documentação adicional nele definido. Então, a gente está pedindo aqui hoje só que o processo seja retirado de pauta para que a diretoria e a procuradoria tenham a oportunidade de examinar a manifestação que foi protocolada pela Velcam no dia 17 de outubro de 2016, ontem. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. Bom, a procuradoria não se manifestou formalmente, não houve pedido de parecer do relator, mas como já destacou a representante aqui da empresa, ontem recebi uma ligação para tratar desse caso. Não houve uma reunião, mas foi rapidamente e resolvi, então, dar uma olhada, folhear o processo para ver se realmente havia alguma questão que demandasse uma análise mais aprofundada da procuradoria para a gente, eventualmente, até pedir para o relator para retirar de pauta. Mas, pelo que a gente pôde constatar, pelo que eu pude constatar ao ver o processo, é que desde o início, como já foi destacado no relatório, desde 2013 que está tentando receber da empresa esses documentos para a emissão da outorga. Desde 2015, todas as comunicações são feitas por e-mail e sempre são respondidas. E, em relação a esse último e-mail, realmente, acho que a NEO não tem como realmente saber se foi ou não recebido pela empresa, mas era um meio de comunicação que havia entre a área técnica e a empresa. Mas, ainda que não tivesse sido recebido, a empresa recebeu esse ofício 800 de 2016 e poderia, como teve ciência que deveria apresentar a documentação, poderia ter apresentado e não fez. Então, não é o e-mail também da NEO que exige a documentação, são as resoluções. Então, o fato do e-mail pedir não está retirando o caráter vinculativo das resoluções da NEO que já exigem essa documentação. Então, assim, eu não vejo verossimilhança na alegação da representante da empresa com toda a venda. Então, a Procuradoria opina pelo indeferimento da autorra como proposto pela área técnica. Senhores diretores, na qualidade relator do processo, entendo que não tenho razão para tirar o processo de pauta. Não existe nenhum fato novo ou a ser apreciado que justifique a retirada do pauta. Portanto, o processo está mantido na pauta. Vou ler a fundamentação e, na sequência, irei me deter sobre o que foi ponderado aqui na sustentação oral. Então, verificas dos autos que a SCG solicitou a VELCAN diversas vezes, desde 13 de novembro de 2013. Nós estamos em outubro de 2016. Então, nesse ínterim, foram solicitadas a VELCAN diversas vezes, por meio de e-mail e por meio de certificação oficial, por meio de ofício da SCG. Aqui eu cito o ofício 272 de 2015, o ofício 1386 de 2015 e o último, que foi enviado, o ofício 800 de 18 de julho de 2016. Isso é só o que eu cito agora, entre outros, fora diversos e-mails encaminhados à empresa. Então, por diversas vezes, os documentos necessários à emissão da autorização para a empresa implantar a usina de Cabuí foi solicitado. A VELCAN, em nenhum momento, apresentou os documentos alencados no artigo 19 da Resolução 395, em que pese a representante da empresa alegar que não sabe qual é a documentação, a documentação está alencada no artigo 19 da Resolução 395 de 1998. Foi informado pela empresa por e-mail, que de fato é um ato informal, e ninguém está dizendo que é um ato formal, é um ato informal para dar celeridade no trato com a gente. E também foi observado o rito formal por meio de diversos ofícios encaminhados à empresa. Então, além de não apresentar a documentação exigida, a empresa solicitou a dilação de prazo para atender a tal exigência. Então, toda vez que se mandava e-mail ao ofício, a resposta que vinha é que precisava de mais 60 dias para atender a exigência, assim como no documento que foi protocolado ontem em meu gabinete, que irei me pronunciar sobre. Então, ademais, a análise do processo foi suspensa em alguns momentos, devido à participação da empresa em leilões, e isso ocorreu em três leilões sem êxito. Então, ocorre que a Resolução Normativa 673, que é agora que está em vigor, na pauta passada, o diretor Jurosa e o diretor Reiv, lembram bem, a gente estava tratando de um empreendimento que iniciou o processo de outorga em 88. Então, por ele, passou diversas resoluções que regulam o tema. Então, veio a 395, depois veio a 343 e, por último, a 673. E aqui é a mesma coisa que acontece com a Velkin. Como ela não recebe a outorga, ela tem que se deter ao regime que está sendo praticado. E aqui agora é o da 673, que exige, sim, o aporte de garantias. Então, ocorre que a Resolução 673, publicada em 4 de agosto de 2015, a qual estabeleceu os requisitos e os procedimentos para a obtenção de outorga e autorização para a exploração da PCH, definiu como requisito de obtenção das outorgas de autorização o aporte e garantia de fiel cumprimento, conforme disposto no artigo 16 do normativo. E esse foi o tema de dois processos da pauta passada. Então, um estava encaminhando-se em garantia, que foi retirado de pauta pelo diretor Tiago, para fundamentar a questão e trazer novamente. E o outro foi aprovado aqui pelo colegiado, que foi exigindo o aporte de garantia, porque ela se detém ao regime da 673. Então, em decorrência das exigências desse normativo, o SCG solicitou pelo ofício 800, a Velka, apresentar o comprovante de aperte de garantia de fiel cumprimento e esclareceu sobre a Declaração de Disponibilidade Hídrica, a DRDH 257, de 2013, que se encontrava vencida. Destaca-se que, em conformidade com a resolução normativa 673, foram concedidos 60 dias para apresentação desses documentos. E, diante da ausência de manifestação do empreendedor ao ofício 800 e do não envio de documentação necessário, que, diga-se de passagem, desde 13 de novembro de 2013, está sendo requerida do empreendedor. Então, e visando afastar a intenção de reserva do potencial hidráulico, a SCG recomendou com que esta relatoria concorda em deferir ao TORG de autorização para o empreendimento e, consequentemente, revogar os despachos a eles atinentes, disponibilizando o eixo do aproveitamento do elétrico para os novos interessados. Então, diante dessa análise, considerando o que consta do processo 48.500.008238.2008.74, voto por indeferir o pedido de outorga de autorização para a VELCAN, desenvolver desenvolvimento energético, de implantar e explorar a usina de Cabuí, localizada em Simão Pereira e Matias Barbosa, Minas Gerais, revogar os despachos referentes ao registro ou aceite e aprovação do projeto básico e disponibilizar o eixo desse aproveitamento hidrelétrico para qualquer interessado, é o voto. Bom, e sobre o que foi colocado aqui da sustentação oral, então, no próprio relatório, eu procurei detalhar as diversas vezes em que essa agência interagiu com a VELCAN, ou por meio de e-mail, buscando a informalidade da administração pública para dar celeridade nas ações, ou por meio de ofício. E aqui teve o último ofício, que foi o ato formal, em que, pese o agente se pega a um e-mail de 18 de maio de 2016, esse e-mail não tem conteúdo formal, apenas uma forma de dar celeridade às nossas ações. Mas, do ponto de vista formal, nós tivemos o ofício 1386, de 21 de setembro de 2015, e o ofício 800, de 18 de julho de 2016. E, no que diz respeito à correspondência protocolar da ontem, a correspondência protocolar da ontem não traz nenhum argumento novo, que mereça ser analisado. A empresa continua alegando não o recebimento do e-mail de 18 de maio, e, nesse sentido, argumenta que o prazo de 60 dias estabelecido no e-mail não se aplique, que a garantia de fiel cumprimento não se aplique, e, ressalta-se, que o e-mail encaminhado à empresa também estava disponível nos autos do processo desde 18 de maio de 2016, data em que ele foi juntado aos autos, e que, adicionalmente a isso, a empresa recebeu o ofício 800, em 21 de julho, e, posteriormente, foi emitida a nota técnica 671, de 5 de outubro, e a empresa também se manifestou. Então, não obstante a todas essas questões, não vejo razão para conceder mais 60 dias para a empresa se manifestar, algo que a gente está tentando desde 13 de novembro de 2013. Então, senhores diretores, o encaminhamento é o que acabei de proferir na linha de indeferir o pedido, é o voto. Em discussão, Eu acho que o relator e o próprio procurador já abordou a questão que foi alegada aqui como motivo para um eventual retirado do processo de pauta, não tendo realmente novidade, tendo esse longo período de tentativa de complementar a documentação para a fim da outubro, eu também acho que já está encaminhada a forma como deve ser. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por indeferir o pedido de outorga, de autorização para a VELCA, desenvolvimento energético do Brasil Limitado, implantar e explorar a pequena central IDLEP-CH Cabuí, localizado no município de Simão Pereira e Matias Barbosa, Estado de Minas Gerais, e revogar o despacho 2.429, de 6 de julho de 2009, 738, de 22 de março de 2010, 3.710, de novembro de 2013, referentes, respectivamente, ao registro, aceite a aprovação do projeto básico desse empreendimento e disponibilizar o eixo desse aproveitamento do hidrelétrico para qualquer interessado. Próximo efeito.